Eu quero ver, eu quero ver Se pode passar eu chego nessa porra e definho Vou bater no MC com a franja da Moranguinho É isso meu motivo, faço o que pude Eu vou te espancar perante todos no YouTube É isso mesmo, ó, se eu sou verdadeiro Vou dar um tchauzinho com seu sangue pro Rio de Janeiro É isso mesmo, essa foto, olha só no Bang Se exibindo porque perdeu na batalha do tanque É isso mesmo, tio, se você não vai além Léo do Jaguaré vai matar, você vai perder também É isso mesmo, o Léo revigora O Léo do Jaguaré que pega esse anão agora e desossa Eu perdi com orgulho, rapá Pior você que é um bosta e nem ter de coragem de falar É o que eu aguenta, mano Vai vendo que agora eu sigo fazendo bagulho sem engano Você quer falar de mim? Você se fudeu Antes de falar, ó, mano, primeiro faz mais que eu E quando você não faz, não fala nada Vai vendo que agora eu vou fazer a rima elaborada Mano, no bagulho eu não calo Eu fui pro Rio, representei Você não representa nem a São Paulo E você vai falando pra mim Vai vendo que nessa porra, Léo, eu vou causar teu fim Você acha que tem talento? Por isso que você perdeu Multiplica seu talento por 10 Que é assim que você chegou no meu E aí, família E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Léo do Jaguaré Barulho pras rimas do Tiago O Tiago recomeça Vai que vai Vai me matar pro YouTube ser escroto Como você é idiota, mano Querendo fama pelos outros Sem maldade, mano Honra o microfone Se um dia você quiser, mano Faz com o seu nome Eu não tô me achando Num ego grande Só que quando eu faço a rima, mano Aqui se espante Eu perdi pra você Foi filmado, aliado Só que hoje eu te ganho Porque não vai ser roubado Essa aqui é real É moleque, não filma Só que fora em mim, mano Foi mais ladrão do que a Dilma Essa aqui é a truca Mano, agora só me fez já Com esse cara sem engano Tá ligado, tio Aqui não tem polícia Só que hoje eu te ganho Porque freestyle é mais justiça É foda, mano Mérito meu e não picuinha Você ganha de mim Por causa da sua panelinha É isso mesmo, tio Vou te explicar YouTube nessa porra Veio aqui parceiro só pra te ajudar E eu vou causando aqui sua labuta Você é pequenininho E o YouTube Jogou o seu ego lá nas alturas Você é o incompetente Eu sou gordo Mas você vai ter Nanimo pra sempre Nanismo pra sempre Nunca mais vai crescer Mulher do Jaguar é parceiro Agora vai ferver É isso mesmo, tio Foda os seus trocadilhos A minha rima te alimenta mais Que o seu sucrilho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Tiago Barulho pras rimas do Léo Aqui vai então O que que é terceiro grita Sangue Sangue Essa caixa tá arrumado, hein, mano Bate bola, bate bola Batalho, porra É sucrilho sim Cê se fudeu E esse gordo do caralho Até a caixa do sucrilho Ele comeu E tudo que pariu Mano, cê não manda nada Vai vendo que agora a sua irmã é desqualificada Foda, você é um débil mental Você não tá vendo o seu otário Que ser gordo é normal Eu vim aqui fazer o diferencial Você é um lixo Eu vou mandar essa puta lá pro hospital Não, não, mano Cê é delinquente Cê é gordo na estrutura E também mentalmente Eu já te explico, mano É esquisitice É porque o que acumula de gordura É sua burrice Eu sou gordo e te convido pro duelo Vou descontar o seu ego Como se fosse seu castelinho de ego Então o parceiro pago não vai ficar caro Você só foi pro Rio de Janeiro Porque o papai levou de carro Sem maldade Sem maldade Sem maldade Sem maldade Léo, mano Aqui você perdeu Enquanto invejar os outros Mano, o carro nunca vai ter o seu Então, cê tá ligado, mano Pode ir lá Antes de falar do meu trabalho Aí vai comprar Você é um pangaré Igual Jesus de Nazaré Eu nasci, mas eu lhe vou morrer a pé É isso que nós faz Eu sou fusão Vou mandar pro inferno Vou tentar falar do seu circuito interno É claro que eu vou fazer nessa levada Pode morrer a pé Porque hoje pra mim Cê vai tomar pedrada Então, tio Vê se entende qual que é, né, mano Cê teitou comigo E ficou de engano É foda, tio A parada é rude Bolinha, mano Pra mais, tio Pra bolinha de gude Cê vai tomar uma surra do cacete Cê aprendeu a fazer freestyle com seu pai Te ensinando lá no tapete Iaê, iaê, iaê Vai, vai, vai Votação Barulho pras rimas do Thiago Barulho pras rimas do Léo Thiago Venceu, certo? Tá hora demais Parabéns